Sente a vibração que o som chegou Bota o pé na areia e deixa a onda entrar Tá geral na brilha, então demorou Vem que é da boa e tu vai gostar Eu tô na brisa E nada me abala, que delícia Hoje eu tô de boa, eu tô na brisa E nada me abala, que delícia E assim eu canto E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Então passa lá em casa, tô fazendo vários nada Traz o isopor porque hoje a tarde vai da praia Presta atenção que hoje a missão É ficar suave numa boa, tranquilão Eu tô na brisa E nada me abala, que delícia Hoje eu tô de boa, eu tô na brisa E nada me abala, que delícia E assim eu canto E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Se joga nessa brisa até o dia amanhecer E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Se joga nessa brisa até o dia amanhecer E aí, e aí, e aí, e aí, e aí E aí E aí E aí E aí E aí